Eu me apaixonei, me entreguei E nunca imaginei Gostar de alguém assim Meu coração bandido se transformou Meu Deus, isso é amor O que será de mim? Mas se for tudo ilusão Só o tempo é quem vai dizer O preço alto da solidão Se for preciso eu pago pra ver Deus traz essa mulher pra minha vida Sem ela me vejo sem saída Estou no desespero e vou enlouquecer Oh Deus, eu amo demais essa mulher E faz tudo o que ela quiser Mas não fico sem beijo Os seus arroz Mas se for tudo ilusão Só o tempo é quem vai dizer O preço alto da solidão Se for preciso eu pago pra ver Deus traz essa mulher pra minha vida Sem ela me vejo sem saída Estou no desespero e vou enlouquecer Oh Deus, eu amo demais essa mulher E faz tudo o que ela quiser Mas não fico sem beijo Mas não fico sem beijo Oh Deus, eu amo demais essa mulher Oh Deus, eu amo demais essa mulher E faz tudo o que ela quiser E faz tudo o que ela quiser Mas não fico sem beijos seus Sem beijos seus